Olá gente, vamos de abrindo caixa da semana 33 da vitrine 9 do Tapaué. Aqui são as minhas caixas, na verdade já tem quase oito dias que chegou e eu não tive tempo de abrir e mostrar. Agora vou abrir e mostrar para vocês. E antes de abrir as caixas e mostrar as minhas compras, vocês se inscrevam no meu canal, curtam, comentem e compartilhem para o crescimento do meu canal. Eu vou abrir as caixas, vou tirar as tapaué e depois eu volto para mostrar para vocês. E antes de abrir as caixas, na atividade da semana 33, com o pedido de R$ 249,00, a gente conquista alguns brindes que na verdade não saem de graça, né? São brindes que acabam sendo pagos, né? E na primeira semana, com a venda de R$ 249,00, a gente conquista uma tampa baratinho, é aquarela azul de 500 ml e uma tampa caixa e um pote caixa aquarela de 1.7 litros e uma caixa aquarela azul de 2.4 litros, com o pedido de R$ 769,00 que eu vou mostrar para vocês, que são esses dois aqui e o mini tampa esse aqui, entendeu? São lindos esses pote da linha aquarela azul, né? Eu vou mostrar para vocês, que está aqui e eu vou abrir e mostrar para vocês. voltando, voltando e vamos lá, né? Já abri e essa primeira semana da semana, essa primeira semana 33 da vitrine 9, novidade, né? Várias pessoas já fizeram abrindo caixa por aí e eu tô abrindo hoje, mas já tinha chegado. E vamos começar com a linha Churrasco, muito lindo, 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 lindo. Eu adquiri três kit, eu tenho a pronta entrega e vendi também. Tudo para servir com estilo, tudo para servir com estilo seu churrasco. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa daqui, essa mini instantânea, linda ela, laranja tampa. E esse nome Churrasco, tá lindo ele. Ela é de 575 ml. Essa daqui, essa tigela ilumina, ela é de 2,5 litros. Olha que lindo. Ela é fácil de abrir, fácil de fechar. O fundo dela é fosco. Ó, não é liso como aqui. Aqui é brilhante dos lados e aqui ela é mais fosca. Olha que lindo. Olha que lindo. Essa tigela ilumina. Fechei de 2,5 litros, 575 ml e 4 litros e 300, que vai dar 4,3 litros. Ó, que lindo. Aqui para você colocar sua carne assada no churrasco. Aqui você pode colocar arroz ou legumes, se você quiser colocar, né? E aqui você pode colocar o seu vinagrete. E tem outros potos também da Tapaué que servem para ali no churrasco, né? Que você pode adquirir. E olha que lindo. E essa gigante, essa gigante aqui, que pode fazer conjunto. Que aqui é o quê? Aqui é a tigela, né? De 10 litros. A mega criativa, né? Falei tigela. É o modo de falar. Essa mega criativa de 10 litros na cor preta, para você temperar suas carnes, peixes, qualquer tipo de carne que você quiser temperar aqui. Você coloca a tampa, deixa abafado e depois leva para a churrasqueira. Aqui é a minha churrasqueira. A gente faz bastante churrasco aqui. E eu vim gravar esse vídeo aqui na minha área gourmet, né? Aqui onde fica a minha churrasqueira. E você imagine um conjunto desse aqui. Olha que lindo. Muito bonito. A criativa de 10 litros e o kit para o churrasco tem a mini instantânea e as outras duas são as tigelas ilumina. Olha que kit maravilhoso. Esse kit aqui eu tenho disponível no valor de 300 reais. Olha que lindo ele. Maravilhoso, né? Aqui é outro kit. Também muito lindo. Vendi. E tem uma pronta entrega. Aqui é outro kit maravilhoso. E aqui é outra tigela também. Na mega criativa. Olha outro kit maravilhoso. Que lindo. Muito bonito. Tenho a pronta entrega. Tenho ainda para quem quiser fazer pedido. E continuando, eu vou mostrar para vocês, como eu falei, é... Atividade da semana, né? Esse lindo pratinho aquarela. Eu tenho ele à pronta entrega. Olha que lindo. Ele não tem na vitrine. As consultoras que compram fora a parte, né? Da vitrine. Da vitrine. E... Esses dois... Essas duas caixas com tampa servem para armazenar qualquer tipo de coisa seca que protege. E eu tenho esses dois aqui. Muito lindo, lindo mesmo, ó. Linha aquarela azul. Olha que linda essas flores. Tem o nome tapaué, né? Sempre, quase, em todos os potes tem, né? E olha que kit lindo que não tem disponível nas vitrines, ó. Só as consultoras que tem, ó. Eu tenho ele à pronta entrega. Lindo, lindo, lindo mesmo. Eu tenho esse outro kit aqui também. Da linha Freezer. Está disponível também. Olha que lindo. São três peças maravilhosas, né? Aqui. Aqui. E eu vou mostrar para vocês... O PDA. Vamos colocar aqui na minha pia e vamos lá de PDA. Esse PDA antecipado, ele é lindo, lindo, lindo. Tem algumas tampas que eu não fechei. Mas é fácil de fechar com a palma da mão. Com a palma da mão, você coloca assim ou assim. E você fecha tranquilo. Olha que lindo. Isso aqui veio... São tigelas sensações. Eu mesmo, quando eu vi, eu achei que ia ficar uma... Uma salada de fruta, né? Uma misturégua. Mas foi uma bela salada de frutas, ó. Lindo, lindo, lindo. Olha para aqui que tigelas. Lindas elas, ó. Olha para aqui, ó. Nove peças. Muitas peças mesmo. Ó. Nove peças maravilhosas. Que veio com duas lindas, que gelas sensações. Essas duas aqui. Essa e essa, que são as duas maiores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já é sensação. E com estas cores, é sucesso garantido. Verdade. Já é sensação o nome delas, né? E com essas cores, com essa salada de fruta, ficou lindo, maravilhoso. Essas aqui são de quatro litros. Vem duas. Ó o tamanho dessas tigelas. Ó o design. Foi a tampa delas. Linda. Fácil de limpar. Fácil de abrir. Você abre do jeito que você quer. E para fechar, só você pode ir assim, ó. Fecha fácil, fácil, fácil. É duas. Nesse belo PDA, né? Duas de quatro litros. Aí vai vir duas de... Vamos lá. Vamos lá. Duas de 350 ml. Olha que lindinhas elas, ó. 350 ml essas aqui. Essas duas. Aí vem três. Numa cor. Maravilhosa. Olha que cor. Laranja bem suave. Uma corzinha bem moderna. Essas aqui são de 600 ml. O tamanho delas é perfeito. Essas tigelas são maravilhosas elas. Muito lindas. Elas são brilhantes por dentro. Há tanto que elas é assim, fácil de abrir, fácil de fechar. É uma maravilha. E aí tem uma de um litro e duzentos, que é um ponto, um ponto, dois litros. Ó, fica de um litro e duzentos, um ponto, dois litros. Linda também ela. Essa cor dela já é mais forte do que um laranja, já mais forte. Salmão, salmão, laranja, uma coisa que eu quiser deixar de falar. E essa daqui é de um ponto, oito litros, que eu falo, um litro e duzentos. Olha que linda ela. Ela é linda, maravilhosa. E aí aqui é o meu kit, o meu PDA. Olha que lindo. Maravilhoso ele. Muito, muito, muito bonito. E foi o incentivo da semana. As minhas, os meus kits de churrasco, né? Que eu tive venda e comprei também para a pronta entrega. E é isso, gente. Esse aqui foi o meu pedido da semana 33 da vitrine 9. Eu acho que já está na terceira semana. Essa semana agora. Eu queria ter a terceira já. E foi um pedido legal que eu fiz. Vendi algumas coisas. Outras coisas eu compro, mas é a pronta entrega. E depois que eu compro, mostro os meus clientes. E esse foi o meu pedido, né? Como eu já falei, da semana 33. E vocês assistem o meu vídeo todo. Deixa aquele joinha, né? Curtam, compartilham, se inscrevam. E aí está vindo a vitrine 10. Não abri ainda. Vou abrir ainda. Diga sim para a sua imaginação. Imagina o que tem aqui dentro. Nessas revistas aqui, ó. Nessas três vitrines. Eu vou abrir, vou fazer um vídeo. Foleando e comentando. Comentando do meu jeito. E é isso, gente. Esse foi o meu vídeo de hoje. Sou inês. Vendo Tapaué aqui em Santa Catarina. E vendo também em Sergipe. Eu sou cadastrada em Sergipe. Como já falei em outros vídeos. E aqui em Santa Catarina é o meu marido que é cadastrado. E aí eu vendo lá e vendo aqui também. E é isso. Vou ficando por aqui. Vamos trabalhar. Vamos vender, né? Vamos comprar mais. E vocês, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ok. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL